E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Agora essa liga rima sincera, você no caso é mal mais boneta, sigo ficando tipo uma abelha, você me entendeu? Até porque eu pretendei o destino, ficando igual madeira, mas eu te mato sem perder meu destino. A mesa morfosa acontece quando eu for rimar, tu sou uma largata do rap sem largata, mas eu quis te apurar, te mostrar, demonstrar, já sou o que já arrastei, gente, eu tô pronto pra voar. A mesa morfosa acontece quando eu for rimar, eu não faço a pinta, faz a rima, pode ele pintar. Ronaldinho, quando eu for, aqui noite brinta, não tem peso na caneta, eu sinto o peso da tinta. Ainda pronto pra voar, chega e faça o meu papel, eu sou um atirador que dá fogo para acertar o alvo que tá lá no céu. Se ele fala, ó, se ele entendeu que a rima é chuscita, o caldo é o teu peito na fita, não é pinta e ele pinta. Mas eu faço aqui nessa contente, faço aqui nessa vertente, pois sou mais inteligente. E te bate errado, bato certo na sua mente, você só é convite, não aguenta frente a frente. Tô perdendo pelo beat, peme em si esse cabaço, minha rima e o beat, duas punch no mesmo espaço. Tem que ser uma base, que hoje eu vou te quebrar, até a relatividade, jão. Rima, boca, boca, sua rima pra mim, tá a sua conta. Tô abrindo no mesmo espaço, atenta minha cara, arrumado que eu vi na roça. Vai te mostrar que o JPM é muito conteúdo e não é só porra do flow. Sabe que agora a minha ideia não alarda? Aê, cê tá falando que vai virar outro rosto, luta não quer bom, só vai levantar sua gorda, tá ligado então? Mano, até porque, sabe que eu sou pistaleiro, eu dei o primeiro soco, ele virou a face. Então você prepara que vai vir logo o terceiro. Yeah, já tá lá no terceiro. Calma lá que agora eu vou te dizer. Eu não levanto a guarda, porque sabe, é só rimar a marca. Guarda pra você, mas eu vim te dizer. Porque é necessário. Sabe por que que eu faço rap? Essa porra é meu trampo, sou de Poderção Silva. Eu não levanto a guarda, eu luto de baixada. Guarda porque porra me garanta. Demorou hein, meu irmão? Venho pra bateria toda semana. Cala a boca, você é um fodido. Se o clínico tá aqui toda semana, certeza que ele vem escondido para o mundo. Você tá ligado, mano, o braço incendeia. Eu ganhei fama, eu ganhei grana. Fui o único que não abandonou a aldeia. Isso é mentira, você sumiu dois anos. Sabe que agora que você tá panguando. Por isso o Kivi já vai chegar lembrando. Você sumiu e agora tá voltando. Sabe a diferença? Você não é vagabundo. Mano, sabe que eu te transformo em produto. Eu falo mesmo toda semana. E tô na plateia, hein, bolsinha todo mundo. Eu subi, cês são ruim. Rima, meu mano, é filho de rim. Na sua cabeça, trim, trim. Então vai pra tua ideia. Eu fiz a rima, vai gritar pra mim. Calma que tem mais uma. Esqueça-me bem. Mano, o que você deixou pra depois. Eu sumi dois anos. E será dois mil e de terceiro. Tá bem aí, dois mil e vinte e dois. Mentira. Sabe que meu mano é que você vacila. Que lembrada é da antiga. Sabe agora que quase me empira. Ele falou que eu vou gritar pra ele. Amor, não exaço verdadeiro. Eu grito pra você, sua prima, que grita pra mim. Eu sou só na cama e no banheiro. Vou crescer lá, bora. Isso é pra você, na cama e no banheiro. Mas a batalha, ela ficou quieta agora. Aê. Sabe bem que seu escrazo, você é um escrazo. Lembra das antiga? Que não é pra porra nenhuma e falava toda a vida dos outros. Parecia agora que a gente mudou o papel. Na verdade, mano, você sabe quem é que você tá sobrando. Na verdade, eu vim pra nascer mais cruel. Você acha que você é bom, você não é. Mano, na moral, você sabe que é ladainha. Não vem pela folhinha, eu vim pra CMC. Você vem pra folhinha, porque você é estrelinha. Eu não sou a estrelinha. Você tá ligado que eu passo o meu frito. Hoje não sei o amanhã, eu vou mandar em CMC. Sabe, mano, que eu sou letal. Isso aqui é legal. Nem sabia que era regional. Pro canto é sempre uma batalha normal. Mas você é antigo. Na moral, meu mano, você sabe quem é avassauro. Eu sou a estrelinha que vai passar. Eu sou o meteoro. Que veio destruir o dinossauro. Sabe que essa aqui é a parada, mano? Você sabe que você não é eficiente. Hoje você fez um desejo, se fudeu. O King percebeu que você não é cela cadente. O assalto é o timbal. Vamos, Camila. Vamos! Sim. Só que eu não anjo arco aí e os defesados a cultura como eu amo, essa cultura grita Ripe. Ripe. Ripe 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 Ripe. Ripe 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 R Cliff Ripe Roff Ripe Ripe R Ein. Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar Tô em cima, eu tô aqui, um, dois pra matar Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo Sua intenção é ruim, porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar do fogo Vai passar do fogo, se eu não sou inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa caparada, cê perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Nem então passava o que era nada no presente Cê podia ser futuro, se não tivesse o Prado na frente O seu Prado é pé, porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Essa caparada, então fuma a ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito é feio na onde eu moro O que reluz, o que reluz? Cê vai ficar num zon Espera a TV minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabontagem do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalhar distante é pra ganhar vassalador Cê vai virar no zon, eu vim pra tocar o terror Confiar hoje em ação, minha rima é ultrador A sua guerra é o meu amor Tô perdendo uma grama Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebem o sangue Outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue Te pus no copo pra minha família Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar Aleve-se e cansa A tacharuga vence Só que o Kud tá sempre respirando Os corrigos não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O Kud tem um trem com mão Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um ser rebelde Eu conseguiria matar um MC É isso que você não consegue Se aliviar do meu parceiro Não soube ser rima, não ser mente Vem cá, não tá vacilão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza Que o meu mano que se regressa Tem três coração É igual com a fé Mas nem tomando café Você se expressa Ei Sabe é isso que eu faço Você tá ligado mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo meu mano Eu vou te enterrar Depois de nossa casa Calminho tomar uma xícara de chá Eu vou te passar mal Tá ligado que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá passando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ter que me amorte com uma coisa Hoje eu expresso da meia noite É pro teu funeral É pro teu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado que eu faço É esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô avisando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Se eu não vai ter um show lotado Lotadão Se vai ter um canto deitado Amassado E o prado Encima do caixão É pequeno então Volta de réguentão E você é mais negrosão Vou testar minha fé Irmão Pela boca gordão Porque essa guia você mandou no F É ditaderno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu borra rapidinho pro inferno Vai te amassando Tô improvisando Fala nada bolado É isso que eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Vamos Passa você a tenha na minha garganta Só que você sabe que na batida mano Não tem volume Não esquece que a placa que você atira Ela tem fagume Só que é diferente mano Tudo que eu faço No extra mental Eu já fui silma É de ciclo Eu já sou um MC excepcional Isso é pra você Quer rir de são foma A faca tem dois fome Cante e irmão Minha mãe tem duas goma É pra você ver e entender Na verdade Eu rio a um tempão Com a sua faca e não tem o pescoço Depois faço manchega A minha mãe ainda não tem duas goma Só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma manção pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente de rito Por isso que eu digo na função As ruas tem que mostrar em suas goma Então eu disse que eu vivi no papelão Vivi no papelão Sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre reflito em ela Eu já sou super maninante Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me poçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, Apolo Desculpa, hoje você não tem pai Vão ver pro filho Tô de pau, você nem casa Apolo, se seu pai morrer Você leva a folhinha pra casa Ei, ô, 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 ô Leva a folhinha pra casa Do setup do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última Primeiro ao salvinho Não, eu não sou sua filha Sério mesmo, você sabe Que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer, mano Que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino Ai, que eu tinha errado no Enzi Mas a tanto lugar eu não vou Você sabe que eu faço a rima Que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que a hora, hein, família Não merece uma palma, não, né Ô, amiga Você me desvelheceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos sujo com quem é sujeiro Eu vim fazendo emprego Ô, eu peço na boca Pra pra mim você Merda, nunca fiz um corre Se eu não deu rima De troca de moeda No 3 Essa aqui é a sarrinha Porque eu não é você Que rima Tá, faz pedida Ah, faz favor Eu também tomei a cena De acalto De outra boletinha E pego o megafone Pra chorar alto Vai passar O corre mesmo pra você Usou o guia para todos Mas vai feio correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com o Mike na mão Demorando Você tá se atacando Com o Mike na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu tô desnalizado Cinturão a cinturão Colombo Meu mulher Obrigado Eu já falei que você é MC Se eu tô deslustrada Eu nem estaria aqui Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, 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 aê 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 Aê, 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 aê